E aí galera, beleza? Vou ensinar aqui pra vocês como mover, botar a música no seu toque de celular Por exemplo, toques que não dê, aqui dá, e esse aqui não dá Então vou estar ensinando aqui como fazer isso Primeira coisa que você tem no seu celular, root, obrigatório Root é obrigatório ter no seu celular Você precisa de ter o root, tá? Vou abrir aqui, mídia aqui pra mostrar pra vocês Esse aqui é meu, é, umas coisinhas, vou mover pra lá Por exemplo Esse aqui é outra coisa Vamos aqui no, ó Fazer aquela listinha Ah não, meu PC, cadê? Meu PC Agora tá tudo organizado pra cá pra dentro Isso, ó Músicas Vamos ouvir uma música do Michael Jackson aqui, por exemplo Billy Jim Vocês pressionam Billy Jim Vocês copiam Billy Jim, ó Avisando logo É, logo depois aí É, vai Depois aí, né Depois No próximo vídeo eu vou ensinar como fazer root No Do Galaxy Do Galaxy Y É, GT S6 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 313 T Com TV Vou ensinar aqui Esse celularzinho aqui que eu tô gravando, né Ensinar como fazer root nele no próximo vídeo Na próxima vídeo-aula Bom Agora vocês estão aqui com o arquivo, né Vocês vão até em System Tá lá pra baixo System Descem Vão em Média Esperar um pouquinho Vocês vão em Média Áudio Aí aqui vai aparecer um monte de coisa As Renegues Ó Vamos abrir Renegues Que eu nunca vi Renegues é Tóxico Esse negocinho aí Aí vocês vão em Alarmes Ó Chega, tem uma música aqui movida minha Deixa eu procurar outra música Ah não, não é aqui Em outro lugar Vocês vão em NETFICAÇÕES Hum Vocês Postam Espera só um pouquinho Tem um mosquito danado aqui Tentando me picar Ele vai Copiar Né Aí Copiou Mano Depois disso Vocês tem que dar um reboot no celular Não vou dar um reboot nele agora Porque senão vai parar o vídeo Vocês reiniciam Ó Vocês vão em Configurações Ó Por exemplo Esse aqui Eu reiniciei meu celular Ó E apareceu aqui Coisa linda de Deus Ó Esse aqui apareceu Aqui ó E no do Palmeiras Guitarra Ele apareceu Aqui né Vocês dão um reboot nele Que quando vocês Religarem ele Vem Configurações Toque É Vocês vão ver que Tá tudo mudado O toque mudou Depois só dá um reboot nele Então Foi isso galera Tomara que vocês tenham gostado Do vídeo Valô Valô E no próximo vídeo aula Anotem aí Como fazer root No Samsung Galaxy Y E no próximo vídeo E no próximo vídeo Deixa eu lembrar o nome dele aqui Nesse celular Acho que é GT Traço 6313T Então é isso galera Tomara que vocês tenham gostado Do vídeo Falou Tchau 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 Obrigado.